Fala pessoal, aqui quem está falando é o Gro e esse aqui é o tutorial para você aprender a usar o computador circular virtual, aqui o E6B, lá da Universidade, lá da Dakota do Norte, lá tem a ferramenta online disponível na internet, não tem nada a ver com essa instituição, mas eu resolvi usar essa ferramenta para poder dar essa explicação aqui para vocês e é uma ferramenta muito boa para você usar. no seu voo virtual, independente do seu simulador, você pode estar usando o Flight Gear, pode estar usando o X-Plane, Prepare 3D, Flight Simulator, vai servir igual para qualquer simulador que você estiver usando e deixa a sua simulação mais realista, que ajuda a fazer vários cálculos e talvez de repente você tenha alguma dificuldade para fazer na calculadora. Esse aqui é o material, que eu vou disponibilizar o link aí na descrição, você pode acessar, tem o link aqui no calculador. Se você já estiver com vontade, você pode ir acompanhando, pegar esse manual aí, adiantando, fazendo os exemplos e aprendendo. E você vai acompanhando os vídeos aqui, vai ser um material complementar aí para o assunto. Se você já voa na vaticinha aí, você já sabe, já conhece, mas quiser compartilhar com algum amigo seu, você pode compartilhar também, pega o link e manda para ele. Se você quiser usar aí na sua VA como material, pode usar, pessoal. Então, mantenha aí as referências aí do canal, né, do autor, que sou eu, o Gro. Então, dito isso, né, vamos começar aqui, vamos mostrar aqui a ferramenta. Ó, esse é o E6B, né, o link de acesso. E esse link vai estar na descrição também, quando você clica ali, ou clica no link aí na descrição, vai abrir para você o computador aqui, né. E aí você pode ir seguindo os exemplos ali do documento, ou pode acompanhar os vídeos aqui, pessoal. No primeiro vídeo que eu fiz do tutorial do Flight Gear, eu falei assim, ah, não precisa se inscrever no canal, não precisa dar like no canal. Mas aí depois eu notei uma coisa que, se você não se inscrever no canal, se você não der like no vídeo, não comentar, né, somente assistir, você acaba não ajudando, né, o vídeo a ser divulgado para mais gente, né. Quanto mais like tiver no vídeo, mais comentários, mais pessoas tiverem inscritas no canal aqui, maior é a visibilidade do canal para outras pessoas que podem estar buscando esse mesmo conteúdo que você está acompanhando aqui, né. Então, você ajuda, ajuda o canal, ajuda outras pessoas, né. E esse é o único pagamento que você pode me dar pelo trabalho que eu tive aqui de pesquisar e estar aqui gravando o vídeo para você. Beleza? Então, vamos começar aqui a primeira aula. Primeiro eu vou dar uma explicação aqui do que é isso aqui que você está vendo, né. Esse aqui é o computador circular, ele é o quê? Ele, na vida real, ele é um de plástico, de acrílico ou de ferro, né, e o piloto ele leva lá a bordo da aeronave, né. Antigamente, quando começou, né, a aviação, não tinha esse tipo de computador, foi desenvolvido, né, pelos pilotos lá militares para fazer os voos estimados, né. Os voos precisavam de muito cálculo, não tinha nenhuma referência de navegação para o rádio, e ela, e é um jeito inteligente de fazer vários cálculos, né. Então, até hoje em dia, que já tem computadores que fazem isso, né, algumas aeronaves já vêm com o próprio computador a bordo eletrônico, né, digital, que faz isso tudo para você. E, ainda assim, é ensinado na escola de aviação a usar essa régua circular. Por quê? Porque pode haver uma pane no seu aeronave, né, todos os equipamentos eletrônicos do jeito, né, ah, você tem um problema ou outro, acabar a bateria. Então, é importante o piloto ter a bordo, né, um computador circular e saber utilizar, né, para fazer esse tipo de correção. E aqui na simulação, é legal você saber, eu gosto de usar, eu acho realista, eu acho, né, Então, eu tenho a calculadora aqui, né, eu tenho a minha calculadora científica que eu uso também, eu vou usar aqui no vídeo para a gente bater, né, os resultados, para vocês verem como é correto, como sai correto, o circular. Mas, eu gosto de usar essa circular aqui, eu acho prático, eu acho bacana e depois que eu descobrir essa, esse site aqui, pô, cara, eu não quero mais usar nenhuma outra coisa. Então, vamos ver como é que é, assim, o, como é que funciona aqui, você vê que tem o computador de voo aqui, né, ele tem duas escalas. Na verdade, três escalas, uma é a escala de fora, né, que é essa parte aqui de fora, e outra é a escala de dentro, né, que é essa parte aqui de dentro. Quando está alinhado aqui, ó, um zero com um zero, né, você vê que todos os números nas escalas ficam alinhados, ó, 80 com 80, 90 com 90, um, tá, E tem essa escala mais de baixo aqui, que é a escala do tempo, né, e outras ferramentas auxiliares aqui, que a gente está coberto lá no manual, tem lá no manual a explicação, mas, conforme eu vou lançando os vídeos aí, a gente vai falando. E aí, quando você gira, você clica com o mouse, você consegue girar essa escala de dentro, né, E aí, você tem os ponteiros aqui, né, você tem o ponteiro aqui do um zero, você tem o ponteiro aqui do razão 60, né, que você usa para fazer os cálculos. Então, a primeira lição de hoje vai ser utilizando esse ponteiro aqui, o ponteiro do um zero, né, É o ponteiro, o ponteiro principal aqui, dependendo do computador, do fabricante do computador que você estiver usando, pode ser um símbolo diferente, mas é só você ver que você bate aqui e fica alinhado, né, o um zero, ok? Então, eu vou fazer aqui a operação mais básica hoje, né, para mostrar para vocês como é que funciona, né, E seriam as divisões e multiplicações. Então, como é que eu faço uma multiplicação aqui no computador circular? Para eu poder visualizar melhor, eu posso aproximar girando o scroll do mouse, e eu clicando aqui na parte de fora da escala, eu consigo também movimentar aqui na tela, né, Então, para deixar explicado para vocês como é que eu estou fazendo aí para movimentar. Então, como é que eu vou fazer? Vamos dizer que eu queira saber quanto é 16 vezes 55, tá? Vou começar logo por um exemplo difícil. 16 vezes 55. Então, eu vou pegar o marcador aqui, o ponteiro da escala de dentro, e vou alinhar com o primeiro operador, com o primeiro fator aí na escala de fora, né, vai ser 16. E se você reparar, né, como é que eu leio aqui? Ele vem aqui, ó, 45, 50, 60, aqui, ele chega aqui, aqui é 100, e aqui para bater. Só que eu posso ler também 1, posso ler aqui, ó, 1,1, depende, a leitura que eu vou fazer das casas decimais aqui depende do contexto do cálculo que eu estiver fazendo. Nesse caso é bem simples, porque eu posso só alinhar o ponteiro aqui com o 16, tá? Então, eu alinho o ponteiro aqui com 16, ok? E aí eu vou procurar na escala de dentro, um fator lá, né? Então, 16 vezes 55, ó, o 55 está aqui na escala de dentro, ok? E aí onde está 55 aqui, eu vou ler, né? Está aqui entre o 80 e o 90. Só que é claro que 16 vezes 55 não está entre 80 e 90, tá? Está entre 800 e 900, né? É meio lógico, né? Depende do contexto do cálculo que você está fazendo. Então, se eu estou fazendo o cálculo aqui de 16 vezes 55, é evidente que não tem como dar no 80 e 90. Vai dar uma coisa entre 800 e 900. Então, de 80 para 90 aqui, ó, tem 10 tracinhos. Então, aqui é o... No contexto que eu estou fazendo aqui, seria o 810, 820, 30, 50, até 900. No caso aqui, está dando aproximadamente, ó, 880, né? Então, 16 vezes 55, 880. A multiplicação, a primeira multiplicação que eu fiz aqui. Novamente, pego o ponteiro, vejo o fator, né? 16, procuro o segundo fator na escala de dentro, 55, e leio o produto na escala de cima alinhado, tá? 880. Vamos ver na calculadora aqui, ó. 16, 85, 880. Beleza? Essa aqui é a minha calculadora HP48, é um emulador, né, de calculadora científica, para quem faz engenharia e conhece. É uma calculadora tipo RNP, né? Então, você não faz, é 16 vezes 55. Faz 16 entre 55 vezes. Mostra o resultado aqui, 880. Está correto, né? Vamos ver como é que eu faço uma divisão agora. Vamos escolher uma divisão aí para a gente fazer. Fazer um 200 dividido por 150. O que é? O que é 200 dividido por 150? Então, eu vou colocar, né, o 200 aqui em cima novamente. Eu venho aqui no 20, e eu vou ler 200, por causa do contexto do meu cálculo, né? Com o tempo, pessoal, você vai fazendo os exercícios, e você vai acostumar rapidinho com isso, né? Você vai ver que o resultado é sempre, vai sair na lógica ali do contexto do seu cálculo. Então, 200 sobre 155, né? Desculpa, 200 sobre 150. Então, eu vou ler aqui 200, e aqui 150. 200 sobre 150. E aí, eu vou ler o resultado, então, o ponteiro, né? zero ali, tá? É o contrário do que eu fiz na multiplicação. Então, onde é que o ponteiro aqui está? Ele está aqui, ó, entre o 13 e o 14. Nesse contexto, né, é claro que o resultado não é nem 13, nem 14. Porque eu estou dividindo aqui, se você cortar os zeros aqui, cortar o zero do 200, e cortar o zero do 150, você vai ver que eu estou dividindo 20 por 15, né? Então, é claro que está no resultado ali com uma casa decimal, um número inteiro decimal, né? Então, ele está aqui entre 1,3 e 1,4. E aí, de novo, aqui, ó, são 10 tracinhos aqui. Então, eu estou lendo aqui 1,34, né? 200 dividido por 50. Segundo o computador circular, aqui é 1,34. Vamos ver. Vou limpar aqui a calculadora. 200, 150, é quase 1,33, né? É o resultado que dá, que é possível de ser mostrado aqui no computador analógico, né? O computador circular ou um computador analógico. Então, você tem que olhar ali e ver, né? Depende do contexto, mas está correto. Para os cálculos que a gente vai fazer na aviação ali, principalmente, você vai fazer um cálculo que você usa, que você usaria dessa precisão científica aqui da calculadora. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo aí? Vamos ver. Seria... Seria bom fazer uma live, né? Que aí o pessoal podia mandar uns exemplos difíceis aí. Mas vamos fazer... 2.200, né? 2.200... Desculpa. 2.200 dividido por 40, tá? Já está aqui, ó. 2.200 dividido por 40, ok? Então, vou ativar aqui no 22, né? Que representaria o 2.200. Eu vou botar o 40 embaixo, né? Seria a mesma coisa de dizer que é 220 dividido por 4, né? Se você cortar o zero. É muito parecido com o que você está fazendo a conta ali no papel. Então, 220 dividido por 40, vou vir aqui no ponteiro da... 1,0. E está aqui aproximadamente 55, né? Aproximadamente 55. Então, 220 dividido por 4, né? 2.200 dividido por 40 é 55 mesmo. Então, eu leio 55 aqui onde está o ponteiro vendo a calculadora. Então, eu vou fazer mais uma multiplicação. 4. Vamos dizer 1,5... 1,5 vezes 8. Então, eu venho aqui no 15. Depois de eu ler 15, eu leio 1,5, né? 1,5... Eu falei que era quanto? Vezes 9? Vamos fazer assim. 1,5 vezes... Vezes 19, né? Um número bem... 1,5 vezes 19. Então, eu vou procurar o 19 aqui. E vou ver aqui, ó. Está entre o 25 e o 30, né? E aí, na escala de magnitude, aí, né? 1,5 vezes 19. É correto dizer que está entre 25 e 30, né? Você tem que ter um pouco de manha, né? E exercitar para você fazer isso automaticamente. Você vai fazer isso rapidinho. Porque é bem rápido. Para fazer as contas. Então, 15 vezes... Desculpa. 1,5 vezes 19. Vou ver quanto é que tem aqui. 5. 5. 3, 4. Então, aqui são... Aqui é 25... 6, 27, 28, 29 e 30, né? Então, está aqui, ó. 28,2. 28,2. Uma coisa assim. Então, 1,5 vezes 19. É aproximadamente 28,2. Então, vamos ver aqui. Na calculadora, novamente. 1,5. Tá? 29. Aí, deu 28,5. Tá? Aproximadamente aí, né, pessoal? Valor aproximado. Vai servir para a gente fazer aqueles cálculos aí que a gente... Aqui a gente só precisa de uma aproximação mesmo. Em todas as últimas casas decimais, lá, cálculo de contas. Né? Vezes. Né? Tudo na navegação lá é estimado, né? É aproximado. Então, você vê que o computador aqui, pela natureza dele analógica, ele não é tão preciso quanto a calculadora. Mas... Dá para você fazer as suas contas aí. Esse é o básico para você entender, né? Como é que a gente usa. Faz alguns exemplos aí na sua casa. Pega uma calculadora, abre aí do lado. Faz umas contas aí. Faz que nem eu fiz aí. Se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário aí no vídeo que a gente tenta esclarecer. Né? Mais uma vez, está disponível lá o documento. Tá? Você pode acessar. Pode compartilhar o seu... Com seus amigos. Pode distribuir para os pilotos lá da sua VA. Se você quiser fazer alguma alteração, você entra em contato comigo aí que eu te dou acesso ao documento para você alterar e a gente colabora junto aí. Eu só peço para você não copiar e mudar, tirar meu nome, né? Tirar a referência do canal. Até porque eu vou estar sempre atualizando esse documento. O objetivo é ajudar o pessoal que quer aprender e que quer ter essa informação aí disponível de uma forma assim clara e transparente. Beleza? Se inscreve no canal aí, ativa a notificação para você saber quando eu lançar o próximo vídeo dessa série. É isso aí. Abraço. Até a próxima.